Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Vamos às notícias, pessoal. Hoje nós vamos falar do presidente... O presidente da Petrobras renunciou depois das críticas do próprio chefe, do Bolsonaro e de Lira, que estão delirando, fazendo peça teatral. Estão fazendo teatro pra gado ver. E aí, o camarada lá que foi escolhido pra ser o bode expiatório pede demissão. Esse é o quarto presidente da Petrobras. Minha gente, que bandidagem, que pilantragem. Vamos falar essa e vamos falar também de uma juíza que não autorizou uma menina de 11 anos de idade que foi estuprada a fazer aborto. E ela está sendo investigada pelo tribunal lá aqui de Santa Catarina. Além dessa, vamos falar também sobre... Estão investigando o drone que jogou veneno nos apoiadores de Lula lá em Minas Gerais. Entre essas e outras, eu gostaria de pedir que vocês esmagassem no like, arrebentassem a boca do sapato. Esse é o Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. O presidente da Petrobras, o José Mauro Coelho, anunciou a renúncia ao cargo na manhã de hoje. A informação foi confirmada pela estatal por meio de um comunicado ao mercado. Ele foi o terceiro executivo a comandar a Petrobras na gestão de Jair Bolsonaro, segundo a empresa. O terceiro executivo, não é? E lembra que teve também o Luna e Silva. Segundo a empresa, Coelho também deixa o cargo de membro do Conselho da Administração da Estatal. Seguinte, gente, a gente sabe da palhaçada que o Artulira e o Bolsonaro vêm fazendo. O Bolsonaro e o Artulira estão fazendo um teatro. Uma peça teatral. Artulira de um lado, Bolsonaro de outro. Loucos pra vender a Petrobras. É mais ou menos o tipo assim. Nós não vamos ganhar, então nós vamos colocar a terra arrasada. Já que a gente vai perder a guerra, pelo que tudo indica, nós vamos arrasar com tudo, vender tudo. Então, a tática melhor é escrachar a Petrobras, deixar ela que nem bunda de minhoca, bem lá embaixo, pra que os preços dela diminuem, as ações caiam, e a gente possa repartir pro povo que tá lá dentro, já da Petrobras, como acionistas minoritários, aumentando o preço da Petrobras. Gente, é muita palhaçada de um governo desse. É um absurdo que o Jair Bolsonaro e o seu Artulira vêm fazendo com a Petrobras. Ambos estão atacando a empresa como se não fosse responsabilidade do governo. O Artulira de um lado, porque está fazendo toda a manobra no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, por isso que ele quer caçar o Glauber Braga. Porque o deputado Glauber Braga tocou na ferida de Artulira, no dia que a Artulira tentou aprovar a privatização da Petrobras, na surdina, sabe, dentro ali, fazendo um esquema pra dizer, não, aqui só uma maioria simples pra aprovar a venda da estatal. Gente, aí o Glauber Braga chamou a atenção dele e perguntou pra ele, você não tem vergonha de fazer o que tá fazendo? De uma pilantragem dessa? Ele ficou com tanta raiva do Glauber Braga que pediu pro PL entrar com uma representação no Conselho de Ética contra o Glauber Braga, que estava denunciando a maracutaia dele, que deve estar embolsando milhões o seu Artulira, porque é pilantra, tanto é pilantra o seu Artulira, que está com o bolso cheio do dinheiro do orçamento secreto. Pra vocês terem uma ideia, só parte do orçamento secreto foi 16 bilhões de reais que o Bolsonaro tirou de investimento na educação, tirou de investimento na saúde, pra enfiar no bolso de pilantra que nem o seu Artulira. O dinheiro cheio de grana vai votar qualquer impeachment? Vai falar alguma coisa contra o Bolsonaro? O Artulira não tá nem aí pra democracia, ele tá com dinheiro, pouco se importa se fizer ruptura e tal. Então, como ele já tá cheio da grana, eles estão querendo fatiar a Petrobras, dividir a Petrobras pra que ela seja vendida para o grupo que está dentro da Petrobras hoje no Conselho, e eles são minoritários, porque a Petrobras é uma companhia, não é uma empresa mista, quer dizer, parte dela está com ações acionistas privadas, e parte dela tem como acionista maior o Estado, o Estado brasileiro, o governo brasileiro. Então, a Petrobras tá ali com o Conselho representado pelo Estado, que o Bolsonaro indica, e com a minoria sendo ali representada pelos bilionários. Então, quem tem ações na Petrobras, que participa do Conselho, são os maiores bilionários brasileiros. O que o Bolsonaro tá tentando enganar e passar pra população, é que a Petrobras, a culpa é somente da Petrobras no aumento do combustível. Então, ele diz o seguinte, olha, a Petrobras não consegue baixar, porque a Petrobras tem autonomia própria, então eu que eu vou fazer, eu vou criticar, criticar a Petrobras, pra ver se eu vendo. Porque não é normal um presidente da República que coloca presidente da Petrobras, que exonera a presidente da Petrobras, que indica a maioria, 70% do Conselho da Petrobras, quem indica é o Bolsonaro, que indica conselheiro, e aí não controla preço, das duas, uma. Ou o cara é incompetente, não é? Aliás, das três. Ou o cara é incompetente, ou é burro, ou tá agindo de má fé. Eu vou na que é agindo de má fé. O Bolsonaro sabe que trocar presidente da Petrobras sem trocar política de preço não vai adiantar nada. Isso é inútil. O que ele e o Arthur Lira estão fazendo é um teatro. Falando contra a Petrobras, falando contra o presidente da Petrobras, que foi ele mesmo que colocou. Ele mesmo colocou o camarada lá faz dois meses. Aí ele já tinha tirado o outro que fazia três meses lá. Ele vai trocando pra dizer pro gado dele, pros eleitores dele, pra aquele que amam, olha, eu tô fazendo de tudo aí pra baixar esse preço. Já tirei o general, já tirei o outro cara lá, tô tirando esse daí de novo, tô tirando, vou tirar todo mundo. Mentira. Ele sabe que tá levando o povo em banho-maria, que tá jogando, fazendo uma peça de teatro, isso tudo é mentira, isso tudo é enganação. Ele vai tirar esse camarada, colocar outro, vai continuar a mesma merda, porque o que muda preço na Petrobras é a política de preço internacional, a chamada paridade de preço internacional, que aumenta de acordo com o dólar. Aumenta o preço dentro do Brasil com o preço do exterior. Então está atrelado ao preço internacional. Antes não era assim. Com a Dilma não tinha esse sobrepreço, por causa que não havia o PPI chamado, que é essa política de preço que faz aumentar de vez em quando, de um em um mês, está aumentando o preço da gasolina e do combustível. Você tinha visto isso? Você via isso com a Dilma? Você via aumentar aí o tempo todo com Lula? Não, porque não tinha a PPI. A PPI foi inventada, criada no finalzinho de 2017, pelo então presidente Michel Temer. e com uma canetada ele deu aval para os acionistas privados da Petrobras aumentarem o valor de acordo com o valor de exportação. Então embute aí preços que nem existem. Eles embutem um preço como se estivessem trazendo petróleo de longe, como se estivessem pagando navios, ou seja, embute algo que é somente na cabeça. Mas não existe isso. O petróleo está saindo do próprio Brasil. Ainda mais, o que encareceu o diesel e a gasolina foi a venda das refinarias brasileiras. Bolsonaro vendeu a segunda maior refinaria brasileira. É por isso que aí o refino também, fazendo fora, fica muito caro. Bolsonaro sabe disso, vendeu a refinaria, foi lá para Dubai e vendeu a preço de banana, já vendeu várias outras subsidiárias da Petrobras. Petrobras, o que ele está querendo na realidade é vender para ganhar grana, é vender para repartir com a Tulira, é vender para que os seus amigos bilionários continuem apoiando ele. Sabe quem é que está aumentando o preço da Petrobras? É os acionistas minoritários, que quando eu falo minoritário, porque a ideia quando a gente fala minoritário é que são pobrezinhos. Não, minoritário quer dizer que eles têm 45% das ações, mas são bilionários. E aí o governo tem os outros, tanto que fazem a maior ação é do governo. A segunda maior ação é desses acionistas. Esses acionistas são os maiores bilionários do Brasil, são os ricos do Brasil que apoiam Jair Bolsonaro. Então ele não tem coragem, ele não tem a coragem de abaixar o preço da Petrobras, de abaixar o preço dos combustíveis na Petrobras. Esse homem é covarde. Bolsonaro é covarde, malandro. Porque ele sabe que não tem coragem de bater de frente com os bilionários que o apoiam ele. O que ele faz? Ele critica a parte que ele comanda, que é da Petrobras, o governo. Ao invés de ele chegar lá e dizer assim, vou reunir aqui o conselho, reúno o meu conselho administrativo da economia, traz aqui o ministro das Minas e Energias, a partir de hoje nós vamos revogar aquilo que o presidente Temer fez, junto com os bilionários. Vamos reunir aqui e eu vou revogar a PPI, essa paridade de preço internacional. Ele revogou, aí o preço baixa. Só que baixando o preço ele vai atingir em cheio quem? Os bilionários brasileiros que apoiam o seu governo. Que estão bancando o governo dele, porque ele sabe que na hora que ele assinar o fim da PPI, ele está lascado. Porque esses bilionários largam ele de mão, aí você vai ver a cacetada. Aí a Globo vai fazer um fantástico falando sobre o Bolsonaro, aí vocês vão ver o diabo que vai entrar. Você sabe por que a Dilma saiu do poder? Sabe por que a Globo bateu forte contra o Lula? Se a Globo quisesse, o Bolsonaro estava acabado. Se a Globo realmente batesse de frente com o Bolsonaro e fizesse o que fez com o Lula, com a Dilma, o Bolsonaro estava acabado, estava com 7%. Só de apoio. Eles sabem que o que fazem é Ah, me bate de leve, mas nunca fala contra a política econômica do Paulo Guedes. Não faz reportagens que acabariam com o Bolsonaro. Bolsonaro toda quinta-feira faz live. A Globo finge de conta que isso não existe. Bastaria um fantástico da Rede Globo para revelar todas as falcatruas, todo orçamento secreto, todo o dinheiro desviado, todos os escândalos feitos no governo Bolsonaro acabaria com o seu Jair Bolsonaro, mas não faz. Não faz. Poderia fazer um Globo Repórter especial sobre o conluio dos pastores com o governo Bolsonaro. Não faz. Não faz porque a Globo também quer pegar parte, não é? Da Petrobras. Ganha muito dinheiro porque os caras que patrocinam a Globo, dono de bancos e tudo, são esses que são os acionistas minoritários que aumentam o preço da Petrobras dentro dela. E é preciso a gente falar isso na cara. Bolsonaro está te enganando, enganando a nação brasileira, dizendo que está fazendo de tudo para baixar o preço. Isso é mentira. Isso é um verdadeiro teatro. Ele querer criar agora, esse negócio de CPI, quero criar a CPI, para investigar a Petrobras. Mentira, é ele que está comandando a Petrobras. Ele sabe muito bem, se quisesse, realmente fosse macho, não fosse frouxo, covarde, pegava lá, encarava os bilionários. Encarava os acionistas privados da Petrobras e dizia, acabou com a merda da PPI. Mas não faz, porque é pilantra, covarde, mentiroso. Não faz por causa disso. E está enganando. Esse negócio de CPI é cortina de fumaça. É para encobrir a inutilidade dele e essa irresponsabilidade dele e a bandalheira que é o governo dele. Aí ele quer criar a CPI contra o governo dele mesmo. Vai encanar trouxa, rapaz. Tu acha que as pessoas são imbecis? Se você, ah, a Bolsomin não entendeu, te joga no Rio. Te joga lá onde jogaram o Osama, Bin Laden. Porque não é possível. O camarada não entendeu o que a gente está falando. Deixem de ser trouxa. Bolsonaro e Paulo Guedes sabem muito bem o que estão fazendo. Estão ganhando é muito. Paulo Guedes está enricando a cada vez mais, porque ele já é bilionário. Está ficando cada vez mais rico. Você vê que o Bolsonaro dá conta de todo mundo. Por que não dá do Paulo Guedes? Porque o Paulo Guedes é que está sustentando ele. Os bilionários que apoiam o Bolsonaro estão por trás disso. Você acha que quem banca o SBT, quem banca a Record, quem banca a Rede Globo é quem? Quem é que faz comercial na Rede Globo? São os multimilionários que querem parte da Petrobras, que estão lá dentro da Petrobras. Pesquise quem é que tem as maiores ações na Petrobras e você vai entender que são os mesmos amigos do Bolsonaro. Senhoras e senhores vão arrebentando a boca do sapato. O objetivo do Bolsonaro é mostrar que há uma necessidade para vender a Petrobras. Porque esses que estão dentro da Petrobras, que comandam a Petrobras hoje, parte deles, porque o Bolsonaro comanda 58%, 45% e eles comandam os outros 45%, eu estou dando aqui um número inteiro para que a gente não fique quebrando, é isso, você tem 45% comandado por empresários, amigos do seu Paulo Guedes, amigos do Bolsonaro, e os outros 55% comandado pelo Bolsonaro. Tu tá entendendo? O lado das acionistas comandado pelos bilionários do Bolsonaro e o outro lado comandado pelos imbecis, inúteis, irresponsáveis do governo Bolsonaro. Então é isso. FHC governou oito anos, gasolina nos chegava a dois reais. Lula governou oito anos, gasolina nos chegou a três reais. Dilma governou seis anos, gasolina nos chegava a três, a quatro reais. Com o Bolsonaro, a gasolina já tá oito pau. Aliás, tem lugares que tá onze, dez, vocês terem uma ideia, né? Então a média aí é de 7,80 pra cima. Olha, gente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina vai investigar a juíza Joana Ribeiro Zimmer por causa, desculpa, de ter negado a uma menina de 11 anos de fazer o estupro, aliás, que foi estuprada de fazer o aborto legal no hospital. Ela está sendo investigada pelo tribunal porque estão achando que a juíza disse assim, não dá pra esperar mais um pouquinho, não? Falou pra menina, não dá pra esperar mais um pouquinho, veja. Eu não tô aqui me referindo propriamente à juíza, mas essa noção de que se tem de que a pessoa, uma criança dessa que foi estuprada, um pilantra desse que estupra uma criança dessa, ela vai ser obrigada, veja, uma criança a ser mãe com 11 anos de idade, a ter filho do estuprador dela, tu tá de sacanagem comigo? Tu tá de sacanagem comigo? Se fosse a tua filha, tu ia querer que a tua filha de 11 anos desse à luz a um bebê que um estuprador fez com a tua filha? Tu ia querer mesmo? Hein? Me diz. Então, basta esse questionamento. Vamos parar de hipocrisia. Quer dizer que abortar não pode nesse momento, mas e o estupro pode? A menina viver com essa sequela toda na vida, ficar uma mãe com 11 anos, tá preparado isso? Não é assim, pessoal. Eu acho que a gente tem que ser muito racional nesses momentos. Olha, o general Mourão, que é outro que fala merda, né? Outro que fala merda, disse o seguinte, que o Dom Philips, que o jornalista da BBC, que foi assassinado com um tiro no tórax e o outro indigenista, o Bruno, que recebeu tiro na cabeça, o Mourão disse que, olha, o Dom Philips entrou de gaiato nessa. General, crie vergonha na sua cara, general. Cale a sua boca. Se você não pode falar uma coisa que preste, fique calado. Calado tá errado, falando tá pecando. E cada imbecil falando que não deve. General Mourão, se cale. Não é? Fique lá na sua insignificância verbal. O senhor calado é um gentleman. Quando fala, vira merda. E ainda mais que ele é candidato agora, ele voltou a falar mais merda, se assimilando ao Bolsonaro, porque quer votos de gente escrota como ele. Senhoras e senhores, moças e rapazes, esmaga no like, esse é o Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão, minha gente. Olha, o ministro da Defesa diz ao Tribunal Superior Eleitoral, que indicará militares para fiscalizar a votação. É isso que você ouviu. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, enviou um novo ofício ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, na noite desta segunda-feira, informando que a fiscalização da votação deve acontecer de forma conjunta pelas entidades fiscalizadoras, como prevê a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, e que vai indicar militares para a tarefa. No ofício, Paulo Sérgio diz que as Forças Armadas indicarão um nome para compor essa equipe fiscalizadora e pede que Fachin indique um técnico para realizar as tratativas. O ministro Edson Fachin, eles estão trocando ofício, Edson Fachin para um lado, o ministro da Defesa para o outro. Eu creio que muito mais o Bolsonaro fica pressionando o ministro da Defesa o tempo todo, que é, na realidade, que o ministro da Defesa saia em favor dele, dizendo, olha, urnas eletrônicas não prestam, nós temos que ver, eleições limpas, aquele papo de perdedor. Bolsonaro é um péssimo perdedor, ganhou as eleições, esse sim, na fraude, porque tiraram o presidente Lula, e a própria justiça que prendeu o Lula, soltou o Lula, porque viu os vícios, a perseguição e a pilantragem que o Moro tinha feito. Moro era juiz, prendeu o camarada, depois foi ser ministro do que ganhou. Tu tá de brincadeira comigo? Tu é burro, tu é besta, é o bolsonarista. Tu não tá vendo uma coisa dessa, não? Aí agora o Bolsonaro joga os militares nessa, achando que os militares vão apoiar. Eu vou usar as palavras do prefeito Alexandre Carlinho, Bolsonaro não vai fazer bosta nenhuma quando perder. Ele acha que os militares vão comprar essa guerra, essa briga, com um monte de gente por causa dele. O Bolsonaro é um cara que foi expulso do exército, por mau comportamento, e vai sair pela porta do fundo assim que o resultado das eleições sair, e espere em Deus que ele não seja eleito, porque Deus é pai, não é padrasto. Assim que sair o resultado das eleições, os militares vão dizer, olha, vamos livrar dele em janeiro. Então esta praga vai sair, vamos voltar à normalidade. Gente, general nenhum gostaria de dar um golpe militar, mesmo que seja numa ditadura, pra ter um débil mental como Bolsonaro, um psicopata como Bolsonaro, e ainda mais serem comandados pelos filhotes mimados de Jair Bolsonaro. General nenhum quer ser comandado pelo Carluxo, pelo índio, pelo Léo Índio, o Primuxo. Eles não querem isso. O general sabe muito bem, obedece Bolsonaro porque constitucionalmente ele é o comandante em chefe deles. Vamos fazer o quê? Assim que sair o resultado das eleições, prestem bem atenção no que o Calil falou, Bolsonaro não vai fazer bosta nenhuma. E não fica com medo não, fica com medo não. Esse negócio do medo do Bolsonaro, o que é pra fazer isso? Gente, general nenhum quer ser comandado por Dudu Bananinha, por Flávio Bolsonaro, nem pelo seu Carluxo. Não querem. principalmente ser comandado pelo Bolsonaro, que grita o tempo todo, é um capitão, nunca chegou a alto cargo, só ganhou esse de capitão para o exército não sair sujo, porque ele sujava o nome do exército. Então veja, aqui o Tribunal Superior Eleitoral está tratando ali o exército, mas ele diz assim, não vou me reunir com representantes do exército, em particular não. Tudo que a gente fizer será de acordo com a comissão de transparência das eleições que foram formadas por várias entidades, entre elas está também as Forças Armadas. Vão esmagando nesse like, arrebentando a boca do sapato, critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão. Grande abraço para todos, vamos esmagando no like, e fazer essa força crescer ainda mais. Beijo no coração de todos, tchau, esmaga no like, antes de sair, e se inscreva, compartilhe o vídeo para muita gente. Tchau pessoal, continue orando pela minha mãe, que ainda não recebeu alta, ela ainda está internada, possivelmente na quinta-feira vai receber alta. Orem, e contribua aqui com esse canal pelo 61983046113. Vocês ajudam muito. Tchau pessoal, grande abraço.